Olá a todas e a todos, bem-vindo ao canal Arbitragem. O cliente tem sempre razão. Esse é um dito popular que pode até ser discutido. Mas que a opinião do cliente é fundamental, isso certamente não se discute. Durante quase 20 anos organizando eventos de arbitragem, o debate sobre procedimentos sempre foi uma constante. Muitas vezes eu presenciei análises críticas da comunidade à arbitragem. E essa capacidade de debater a arbitragem certamente é uma das principais qualidades do instrumento. O canal Arbitragem é um think tank destinado ao debate sobre métodos alternativos de resolução de conflito. E ouvir a parte é fundamental nesse debate. Para atender essa demanda, criamos o A Parte da Parte, uma série de entrevistas com jurídicos internos de empresa. E para conduzir essas entrevistas, convidamos o André Luiz Monteiro, que é off-counsel do Queen Emanuel em Londres. E sempre junto com o André, teremos um advogado de um escritório brasileiro. Esse é um projeto patrocinado pelo Queen Emanuel, um escritório americano, com 27 escritórios em 10 países e uma destacada atuação em arbitragem. E Pemla Omni Bridgeway, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores australiana, líder global em financiamento de litígios judiciais e arbitragem. Com mais de 30 anos de experiência e 18 escritórios em 10 jurisdições, a empresa oferece soluções de financiamento de disputas na Austrália, Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina. A empresa já avaliou mais de 400 oportunidades de investimento relacionadas à América Latina. E a Omni Bridgeway Latin American Group iniciou suas operações em janeiro de 2021. No episódio de hoje, teremos como co-entrevistador o Júlio César Bueno, que é sócio do Pinheiro Neto. E a entrevistada de hoje é a Janaína Gama, que é diretora jurídica da State Greeding Holding Brasil. Olá pessoal, meu nome é André Luiz Monteiro, eu sou advogado do Queen Emanuel em Londres. E hoje é o primeiro episódio do nosso A Parte da Parte. O A Parte da Parte é uma série de entrevistas com diretores jurídicos e gerentes jurídicos de grandes empresas com a tal só no Brasil, nacionais e estrangeiros. Eu e mais um co-entrevistador, vamos entrevistar diretores ou gerentes jurídicos. A nossa primeira entrevistada é a Janaína Gama, que é diretora jurídica da State Greed. E para me ajudar a entrevistar a Janaína, eu convidei o Júlio César Bueno, sócio do Pinheiro Neto. Esse é um projeto desenvolvido em parceria com o canal Arbitragem. E eu obviamente agradeço aqui, sempre agradeço a iniciativa e o apoio do Lauro Parente, que é o nosso Beto Cicupira da Arbitragem Brasileira, o nosso grande empreendedor da Arbitragem Brasileira. Janaína, é um prazer receber você aqui. Eu e o Júlio Lauro estamos muito contentes e a gente quer fazer algumas perguntas para você. Vamos lá, é um prazer e uma responsabilidade estar inaugurando um canal que eu respeito tanto, que eu estou sempre assistindo e que, enfim, vou tentar contribuir um pouco para um canal que sempre traz muita contribuição para o meu dia a dia. Vamos lá, e que eu respeito muito os co-entrevistadores e o entrevistador. Vamos lá, vamos ver. Maravilha. Olha, eu sou advogado, eu não sou jornalista, mas eu dei uma olhada em alguns sites de como se fazia uma boa entrevista e a primeira coisa que eu li é apresentar e perguntar um pouco sobre o entrevistado. Então, a minha primeira pergunta, Janaína, é uma pergunta bem pessoal. E queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, da sua carreira e da trajetória que te levou à State Grid. Você pode falar um pouquinho de você mesmo para a gente? Claro, essa é fácil. André, eu tenho um background de mais de 20 anos de atuação em setores regulados e em defesa da concorrência. Eu trabalhei um pouco mais de 15 anos na Oi, uma grande empresa de telecomunicações. E durante todo o tempo que eu trabalhei na Oi, eu sempre tive a oportunidade de estar envolvida nas arbitragens envolvendo grandes operadoras de telecom. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com muitos acordos substitutivos, tentando trocar penalidades que eram aplicadas por órgãos reguladores, a Anatel, o próprio CAD, Senacom. Depois, um pouquinho mais tarde, eu fui trabalhar na Lafarge Holcim e essa dinâmica se manteve. Eu continuei trabalhando muito com arbitragens e aí já migrando um pouco mais para arbitragens voltadas para construção, área de construção, contratos de fornecimento de insumo, muitos contratos de energia e também negociações com o Ministério Público, com agências reguladoras, com o CAD. A Lafarge Holcim tinha acabado de receber, quando eu cheguei lá, uma multa de cartel e passou por um grande aprimoramento em todo o seu programa de compliance concorrencial. E eu testemunhei durante toda a minha carreira um benefício muito grande, não só para as empresas, mas para a sociedade no uso dessas soluções alternativas de conflitos. Então, eu acredito muito. É um tema que eu me envolvo bastante e que eu acredito. E quando eu estava na Lafarge Holcim, eu cheguei lá em 2014. Logo depois, em 2015, foi um momento onde o Brasil viveu um cenário, um setor energético bem complicado. E energia é um fator muito crítico para as empresas de cimento, porque é um insumo muito relevante na cadeia produtiva, representa um custo muito elevado. Tanto que a Lafarge Holcim, ela tinha uma pequena central hidrelétrica, ela é autoprodutora, é consumidora no mercado livre, tem vários contratos de take-off pay, de energia, enfim. E naquele ano, tudo que era para acontecer de ruim aconteceu no Brasil, é lavar jato, construção civil deu uma queda. E quando tem problema, é o jurídico que vai lá e tenta resolver. E como vocês podem imaginar, uma empresa que produz cimento, não sabe muito como tratar os temas de energia. Foi quando eu comecei a me aprofundar nos temas relacionados à energia, sobre todos os aspectos. Porque sempre tinha uma influência em produção, é consumo, posso vender, e tem GSF. E eu vendo na CCE, mas eu não recebo. Por que eu não estou recebendo? Por que eu estou pagando mais caro? Enfim, me interessei muito. Foi desde a minha passagem pela Lafarge Holcim que eu me interessei muito pelo setor. E foi daí que eu comecei a olhar oportunidades no mercado. E tracei uma estratégia, os requisitos que eu queria para o meu próximo passo de carreira. Eu queria trabalhar no segmento de energia. Eu queria, para mim, era um desejo, não só pelo conhecimento que eu tinha tido, pelo interesse que eu tinha tido, durante essa minha passagem pela Lafarge Holcim, mas porque eu acredito que é um setor muito importante. Imagina se a gente não tiver energia elétrica, né? É o quê? Uma barbárie, né? Assim, não tem nada, não tem vida, não tem hospital, não tem nada. É uma importância enorme, é o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Eu queria continuar trabalhando numa multinacional, porque eu já tinha tido uma experiência de 15 anos na Oi, que é uma empresa nacional, que tentou se internacionalizar, mas que não conseguiu êxito, né? Era uma empresa que tentou fazer uma aposta em Portugal, na África, mas que enfrentou muitas dificuldades. Eu gostei muito de trabalhar numa multinacional, porque eu tive a oportunidade de conviver com culturas diferentes, e isso proporcionou um crescimento muito grande também, pessoal, para mim. E eu queria alguém que fosse líder no setor, né? Porque eu não queria trabalhar numa empresa onde as decisões seriam de curto prazo, pensando só no ganho financeiro. E foi daí que surgiu a oportunidade. Eu recebi um convite para ser a rede do jurídico da CPFL Renováveis. A CPFL Renováveis é o braço de produção de energia renovável do grupo CPFL. É líder no Brasil, na América Latina, e produz energia eólica, solar, de usina hidrelétrica. Também é líder em arbitragens, né? Porque tem muitos projetos de construção com parcerias, com usineiros de cana-de-açúcar. Envolvem compras de equipamentos muito grandes, né? Para a construção dessas usinas. Então, tem disputas realmente bastante relevantes no setor, né? Então, foi dessa forma que eu acabei entrando, e eu considero que eu entrei muito pela porta da frente, né? No setor de energia, e que começou a minha relação com os chineses, né? Eu costumo dizer que é um verdadeiro casamento chinês, né? Porque primeiro eu defini os requisitos, depois eu me apaixonei. E eu me apaixonei mesmo pela cultura, porque a partir dessa interação, muito com os próprios chineses, eu recebi esse convite para vir para a State Grid. Que a State Grid é a acionista controladora da CPFL, e tem um braço de operação direta aqui no Brasil, que é completamente separada da CPFL, e focada no segmento de transmissão. E eu vim para cá, e hoje eu estou aqui, focada no setor de transmissão de energia, trabalhando aqui com os chineses. Essa história é muito bacana hoje, Anaína. E passar por diferentes mercados, diferentes indústrias, deve ter te dado realmente uma experiência enorme, uma vivência enorme, e uma flexibilidade também, né? De entender como cada coisa funciona em um diferente mercado ou outro. Agora, eu fiquei curioso que você falou do seu casamento com os chineses e tal, e ao que eu sei, a relação com os chineses não é exatamente igual à relação dos ocidentais, né? Parece que para você conseguir a confiança dos chineses é um método diferente daquele que você normalmente usa para conseguir a confiança dos ocidentais. Então, eu queria saber um pouco, assim, como é que é o seu dia a dia de diretora jurídica em uma empresa chinesa? O que você viu diferente das outras empresas brasileiras e ocidentais que você trabalhou? Quais são os desafios de uma diretora jurídica em uma empresa chinesa? É realmente bastante diferente a cultura ocidental e a cultura oriental. E a State Grid, ela tem ainda um diferencial, porque nós temos muitos chineses aqui trabalhando com a gente no nosso dia a dia. Há uma transferência muito grande de tecnologia, né? Até por conta dessa liderança, desse novo que a State Grid tem, né? Sendo líder mundial em transmissão de energia. Então, tem muito essa troca, tem chineses vindo para cá, brasileiros vindo para lá. Então, a gente convive muito com essa cultura. E é um exercício diário de tentativa de aproximação de ambos os lados. São os dois lados tentando se aproximar. Somos muito diferentes, mas queremos nos aproximar. Então, é um exercício, tá? Eu sou desafiada, como qualquer diretor jurídico, de qualquer departamento jurídico, de qualquer empresa que atua no Brasil, é desafiada, é? Nós temos um contencioso complicado, nossa legislação é bastante complicada, todos os diretores jurídicos, os retos de departamento jurídico são desafiados. Mas eu sou desafiada de uma maneira diferente. Eu tenho que ser um pouco mais criativa para responder as perguntas que são feitas, né? Desde o momento inicial. A primeira pergunta que eu recebi, até quando, por curiosidade, né? Na minha entrevista com o primeiro executivo chinês que me entrevistou, foi quantas arbitragens você ganhou, quantas você perdeu, né? É uma pergunta difícil, porque o chinês, ele é extremamente objetivo e pragmático, né? Então, você tem que ter uma resposta que se responda com números, de uma forma objetiva, né? Eles têm, a gente tem muitos procedimentos, muitas regras que a gente tem que seguir. Às vezes, é difícil você responder uma pergunta jurídica de uma forma tão objetiva, né? E fora tudo isso, tem as questões pessoais, né? Que também trazem entendimentos diferentes, né? Por exemplo, um chinês, ele tem, para ele, que o trabalho dele é muito importante, porque é o que ele vai trazer de contribuição para a sociedade. É o que ele vai deixar escrito no livro da família dele, como uma contribuição que ele deixou para um mundo melhor, né? Então, se ele está num projeto, ele está ali de cabeça, ele vai fazer todo o melhor dele até o fim do projeto, né? Então, se, por acaso, alguma pessoa que está nesse projeto, né? Pede demissão no meio do projeto, e é uma pessoa importante, é um brasileiro que resolveu, né? Ir para uma outra oportunidade, coisas que são super comuns, né? Ainda mais de um mercado que, de alguma forma, está aquecido, né? Mas, como assim, ele pode sair, mas ele tem que se comprometer a terminar o que ele já começou, ele vai abandonar o projeto, ele pode fazer isso, né? Então, a gente tem que fazer essas explicações de uma maneira um pouco mais pragmática, um pouco mais objetiva, mas é um exercício que nós aprendemos muito, tá? As decisões dos chineses são sempre decisões colegiadas, isso também é muito interessante. Elas acabam sendo um pouco mais demoradas? Sim, porque você tem que passar por todos aqueles níveis hierárquicos de compreensimento, cada um faz uma pergunta diferente, cada um quer um número diferente, mas, no final do dia, eles erram muito menos que a gente. A gente sai fazendo e depois a gente sai consertando, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com esse estilo oriental, de pensar um pouco mais, de se antecipar um pouco mais, e lá na State Grid eu vejo muito essa junção das culturas sendo bastante produtiva no nosso dia a dia. Janaína, a primeira é uma grande alegria para mim estar aqui com você, acompanho a sua carreira já há bastante tempo, desde a Oi, depois pela Farge e CPFL, e agora na State Grid eu agradeço ao André e ao Lauro pela oportunidade também, junto com você, inaugurar aqui como co-entrevistador essa importante iniciativa do Canal Arbitragem. Você tocou em alguns pontos que me chamam bastante atenção. Você falou, obviamente, da questão cultural. Eu, estando do outro lado, como assessor externo, eu pude também testemunhar dessa necessidade desse novo approach de comunicação, de apresentação de fatos, e me chamou muita atenção essa sua colocação quanto à necessidade de apresentação de dados empíricos e também de planejamento, né? Nós sempre, ocidentais especialmente, nós sempre temos a percepção de que os chineses, de modo geral, têm uma visão de planejamento de muito longo prazo, o que não é tão comum no nosso caso, especialmente para quem vive num ambiente tão desafiador e tão inovador quanto o Brasil. Como que você lida com essa dicotomia, né? Brasil, necessidade de planejamento longo prazo, e também como que a State Grid planeja e como que ela se coloca no ambiente de negócios do Brasil. Você falou, mencionou a questão de empresas líderes que possam pensar a longo prazo. Se você pudesse detalhar um pouco essa tua percepção de comunicação, mas também a da empresa em relação ao ambiente de negócios no Brasil. Júlio, legal, legal participar aqui com você. A State Grid acabou de fazer 10 anos no Brasil, tá? E ela chegou pequena. A State Grid chegou, eram sete concessionárias, adquiriu sete concessionárias transmissoras de energia que já estavam operando, e aos poucos foi crescendo, foi crescendo. No final do ano passado, éramos 18 concessionárias, mais cinco JVs, né? Joy Ventures com outros parceiros, né? Eletrobras, Copel, onde a State Grid é a acionista majoritária. Recentemente, a gente adquiriu um outro lote no final do ano passado, né? Já temos 15 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, estamos construindo mais alguns quilômetros, né? Com esse lote que ganhamos. Então, a visão da State Grid é de apostar naquelas oportunidades que tenha alinhamento com os nossos valores, tá? E os nossos valores são visão de longo prazo e uma austeridade e uma responsabilidade quando fazemos nossos investimentos. Nossos investimentos, eles têm que seguir o modelo, o business plan, o modelo financeiro que a gente define. E a gente, se tudo se encaixa, a gente vai seguir com aquele projeto, tá? Então, a State Grid tem uma operação já que é a segunda maior operação de transmissão no Brasil. A gente está atrás só da Eletrobras, porque se você juntar as concessionárias, né? São, por exemplo, cada projeto, você tem que ter uma SP específica, né? Mas se você considerar todas as SPs da State Grid, da Eletrobras, dos outros competidores, a State Grid é a segunda, é o segundo player do mercado. Então, nós já estamos aqui para o longo prazo, né? Uma concessão de energia, de uma linha de transmissão, é de 30 anos. Já estamos pensando no mercado de longo prazo. E já estamos nos envolvendo em outros projetos, em projetos novos. Então, acho que essa parceria Brasil e China, que já existe, a China já é nosso maior parceiro comercial, né? Se a gente entender o país como um todo, ela já veio para ficar, né? E eu vejo isso muito no nosso dia a dia. E, Janaína, nesse contexto, né? Quando a gente pensa num investimento de longo prazo, que você bem pontuou, se é a característica da empresa, como que a empresa, e como que a empresa, eu digo, e principalmente como que essa visão chinesa, ela se coloca num ambiente percebido como de bastante incerteza, que é o ambiente do Brasil. A máxima de que, no Brasil, até o passado é incerto, né? Isso provoca uma preocupação ou, na verdade, isso já está hoje, talvez, bastante consolidado na visão da empresa com relação ao planejamento e à visão de negócios? O State Grid, como eu falei, já está aqui há 10 anos, né? Eu costumo falar que os nossos chineses já estão bem catequizados. Eles, mais ou menos, já conhecem bastante sobre o Brasil. E eles vieram e eles têm muito uma visão de cumprimento da legislação. Eles conhecem como que funciona. Eles muitas vezes não concordam. Eles acham estranho, por exemplo, até por questões culturais. Um chinês, por exemplo, ele acha que se uma parte criou um problema com uma outra parte, se ela não consegue resolver esse problema, se eles não conseguem resolver esse problema entre eles, é quase que uma vergonha levar para um terceiro resolver. A autocomposição para eles é muito mais importante. É uma visão de cultura, né? Nós temos que resolver nossos próprios problemas. Então, eles não entendem a quantidade de judicialização que existe. Para eles é algo, e eu acho até que para qualquer outro estrangeiro, a gente tem realmente um excesso de judicializações aqui no Brasil. Mas eles já entendem que faz parte do negócio, né? Como eu falei, está aqui há 10 anos. Por isso que nosso modelo, ele já considera a situação do Brasil, a gente olha os projetos e as oportunidades de uma forma muito detalhada. A gente considera todos os fatores externos, os fatores internos, e a gente aposta naqueles projetos que estão de acordo com a nossa visão, que é a visão de longo prazo. A gente não quer resultados imediatos a qualquer custo. A gente busca longevidade para a companhia estar bem relacionados com todos os nossos stakeholders, o acionista, os funcionários, as comunidades que a gente atua, onde a gente está envolvida, as pessoas que são impactadas pelos nossos projetos e quem impacta o nosso projeto sempre é uma... A gente está sempre preocupado com todas essas fontes. Janaína, nesse contexto, achei novamente muito interessante essa tua visão sobre a percepção dos chineses quanto à importância da autocomposição em oposição à heterocomposição. Então, aproveitando e até que nós estamos em um canal específico que trata da arbitragem, qual que é a percepção da empresa e a sua também, porque você tem uma trajetória de departamentos jurídicos, mas você teve sempre uma trajetória, você colocou bem isso, de acompanhamento dos casos judiciais e arbitrais, você acompanhou a evolução da própria arbitragem no Brasil, você se envolveu em casos bastante complexos, especialmente na área que me é mais próxima, na parte de construção, na parte de infraestrutura, então, se você pudesse contar um pouco a posição da empresa, mas eu também gostaria de saber a sua posição como uma profissional de departamento jurídico, de empresa que navega por esses mares turbulentos já há algum tempo. Bom, eu sou uma entusiasta da arbitragem, trabalho também com o contencioso, tenho também, durante toda a minha carreira, cuidado bastante do contencioso, mas sou a entusiasta da arbitragem, eu acredito muito mais na arbitragem, porque é onde eu vejo as decisões mais justas, é onde eu vejo que as decisões são mais rápidas, isso é óbvio, e sempre mais justas, mais técnicas, e para mim, isso é o mais importante, é isso que a empresa quer no final do dia, uma decisão justa, que seja confortável para ambas as partes. Para a state grid, como você falou, a autocomposição é o ideal, mas a state grid privilegia muito a arbitragem, eu entendo que todo grande investidor, um investidor profissional que venha para o Brasil, ele tem o anseio de resolver seus problemas de uma forma justa e rápida, é isso que ele quer no final do dia, ele não quer levar um processo para o judiciário que vai levar dez anos, ou mais, às vezes, que você tem, você não sabe nem que vai sair lá no final do dia, às vezes você não sabe nem se você está aqui, se bem que o chinês sabe que ele vai estar aqui, porque é um pouco até diferente isso, então a state grid ela privilegia os nossos contratos, é claro que a gente avalia em termos de valores e de complexidade dos contratos, porque a arbitragem ainda é um instituto que é mais voltado para uns valores representativos, e a gente tem contratos que não valem a pena, mas a partir de um certo valor a gente já considera sim a arbitragem nas cláusulas, e a gente tem uma rotina dentro da state grid que é super interessante para todos os projetos, para todos os eventos importantes que são concluídos, né, então nós tivemos uma arbitragem encerrada recentemente em uma JV, uma joint venture que a state grid é a acionista principal, ela foi administrada, gerenciada por essa joint venture de uma maneira independente, mas ao final nós trouxemos para dentro de casa para fazer o nosso famoso lessons learned. Todo projeto a gente faz isso, a gente olha para trás, a gente vê o que a gente acertou, e a gente vê o que a gente pode aprender, né, porque lá a gente fala, a gente não acerta e erra, a gente acerta e aprende, né, então a gente foi entender, porque entendemos que a decisão não tinha sido justa, partimos desse princípio, não foi justa, não acompanhamos, mas no final ficamos um pouco com essa sensação, será que a arbitragem não é mais o caminho ideal? Colocamos a arbitragem no divano, né, pode ser que agora não seja mais interessante colocar na arbitragem, né, vamos reavaliar se não vale a pena voltar para foro comum. E pensamos bastante, analisamos tudo e chegamos à conclusão que a arbitragem continua sendo, que o que a gente precisa, de repente, é melhorar um pouco mais até a dedicação, até a dedicação que o time interno coloca quando ele tem uma arbitragem em andamento, né, a gente tem que se dedicar um pouco mais até para tentar reduzir os conflitos, para não levar uma chuva de coisas que no final do dia vai acabar atrapalhando os pleitos que de fato são relevantes, né, aquilo que o árbitro de fato precisa decidir. Coisas pequenas, você pode negociar, né, vamos colocar um mediador, né, vamos levar para a arbitragem só aquilo que é de fato relevante. E a gente acabou fazendo uma grande alteração dos nossos contratos, né, a gente já tinha uma cláusula escalonada, mas fizemos uma revisão dessa cláusula escalonada, incluímos uma obrigatoriedade de ter uma mediação e uma mediação avaliativa, onde a gente consiga ter uma maior, um maior êxito em negociações prévias à arbitragem e que os itens realmente que não conseguimos resolver os conflitos e que forem para a arbitragem, a gente vai estar mais preparados, a gente vai estar com os nossos recursos mais focados em defender aqueles pontos, porque é muito importante que o seu time interno também, não adianta você ter o melhor escritório, o melhor perito, o melhor assistente, se quem estava ali no dia a dia não falou o que ele deveria ter falado na audiência, se o seu assistente técnico não conseguiu entender aquela prova que foi, não suscitou aquele determinado e-mail importante, então a gente também tem uma preocupação muito grande em voltar e melhorar os nossos procedimentos e ver onde que a gente pode, onde a gente pode crescer e o que a gente pode melhorar. Muito bacana, hoje, Ana, eu acho que depois a gente ainda volta um pouquinho para isso que você falou, mas no final, porque eu achei muito bacana essa noção, essa concepção de que na arbitragem o time interno tem que estar alinhado com o advogado externo e também com o assistente técnico e todo mundo que dá um pouco mais de trabalho para o in-house quando está acompanhando uma arbitragem do que um processo judicial. Acho que a gente pode voltar um pouco disso que eu achei bem interessante, mas antes, só para não perder esse ponto, você falou, você tem experiência no contexto judicial também e também com a arbitragem, tem com os dois, e a empresa é uma grande fã e você é uma grande fã de arbitragem. Isso é ótimo. E você também mencionou algumas vantagens que normalmente são bastante conhecidas da arbitragem em relação ao judiciário. Quer dizer, a arbitragem é mais rápido do que o judiciário, você também mencionou a questão do custo, quando é um projeto um pouco maior é o que vale a pena ir para a arbitragem, quando é um pouquinho menor talvez não valha a pena. Ora, tem uma diferença que eu acho que é um pouco explorada, na verdade, seja pela doutrina, seja pelos clientes de maneira geral, enfim, e eu queria abordar um pouquinho mais isso com você, que é o seguinte, a segurança jurídica. Eu tenho a impressão, e eu queria ver se você também acha isso, depois se o Júlio quiser também opinar, também tem alguém que ouviu também sobre isso, eu tenho a impressão que na arbitragem há maior segurança jurídica. Isso por algumas razões. A primeira delas, é que como o judiciário é estabelecido em grau de jurisdição e os tribunais com alguma frequência mudam de entendimento, acaba que quando o juiz em primeiro grau aplica um entendimento consolidado no Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal de Justiça, até chegar no STJ daqui a 8, 10 anos, o STJ já mudou de ideia e muda de novo. E aí, se você acha que estava certo, já passou a estar errado, enfim, é uma confusão danada. O melhor exemplo disso, eu acho, é a discussão sobre a prescrição de responsabilidade civil contra o atual, que o STJ em 20 anos, em temas de código civil, mudou de opinião três vezes, a 3, 10, 3, 10, 3, 10, toda hora. E é uma matéria, com o devido respeito, muito simples, porque é só ler o dispositivo e dizer se é 3 ou 10. Não tem uma questão fáctica complexa, não tem nada disso. Eu tenho a impressão que isso é melhor na arbitragem. E também, isso é uma razão, não há alteração de jurisprudência. E a outra razão é porque o nosso código civil, ele tratou nele, foi um projeto estabelecido na década de 70, que procurou tratar obrigações consumeristas, na época não tinha o CDC, civis e comerciais, da mesma maneira. E estabeleceu vários dispositivos com cláusulas abertas que otorgam ao juízo o poder de alterar os contratos. e talvez o judiciário tenha uma tendência a alterar mais os contratos do que árbitros teriam. Eu não tenho nenhuma estatística, estou falando só a minha impressão. E eu queria exatamente saber isso de você e, de repente, se o Júlio quiser complementar depois também, Júlio, é sempre um prazer te ouvir. Você acha que na arbitragem há mais segurança jurídica? Sim, 100%. Eu acho que, eu tenho certeza, a arbitragem para as questões comerciais, empresariais, societárias, trazem muito mais segurança jurídica para a empresa. Você tem um árbitro muito mais preparado, você tem condições de que aquele tema seja julgado por um árbitro mais preparado para julgar um caso daquela natureza. Se você tem um tema societário, você vai acabar, de repente, indo para um juiz que julga. Hoje em dia, você tem uma liminar, você já resolve se você vai acabar ou não com a empresa, de repente, ali na liminar. Uma liminar ruim já pode destruir. Eu entendo que o judiciário funciona para outras questões, questões que são disponíveis, criminais, familiares, sim, isso é o judiciário que resolve. Mas para questões comerciais, societárias, empresariais, e acho até que podemos evoluir para outras questões, já estamos evoluindo, trazem-nos aí, envolvendo até administração pública, é a melhor solução, é a melhor solução para o Brasil, sim, para desafogar o judiciário também, para a gente conseguir rodar um pouco melhor a nossa, inclusive, a nossa sociedade como um todo que está hoje meio que parada, tudo vai parar no STF hoje em dia, tudo fica ali naquela, você só tem segurança jurídica de verdade quando o assunto é julgado no STF. Na arbitragem, é diferente, você tem um laudo arbitral, você já sabe que aquela é a decisão final, hoje os nossos laudos arbitrais são muito respeitados pelos tribunais, a gente está começando a ver um movimento meio estranho, mas a afirmação que a gente pode fazer é que a arbitragem ela é um instituto respeitado no Brasil hoje, depois do julgamento do STF, a gente tem confiança, sim, eu acredito que é a melhor solução para o mundo empresarial é de fato a arbitragem. Eu, se você me permite, André, eu gostei muito da posição da Janaína, não só pelo conteúdo, mas a forma como ela explicou e até isso combinado com a outra resposta, né, porque, Janaína, você apresentou para a gente um roteiro que a gente sempre reputa como serem as melhores práticas de lidar com qualquer conflito de modo geral, mas principalmente conflitos mais complexos, conflitos com um grande número de stakeholders, grande número de variáveis e como são os conflitos na sua maioria nas grandes disputas societárias ou disputas na área de construção e infraestrutura. Então, você falou do trabalho interno que você tem com o teu time de realmente aprender e sempre evoluir, e nesse caminho eu concordo muito com você nessa sua visão sobre a questão da segurança do judiciário e principalmente mas eu acho que tem um fator importante que é esse fator que você falou, vocês também entram na arbitragem já tendo um nível de preparação interno bastante bom, sabendo as etapas e principalmente o trabalho interno que será necessário, a dedicação e me parece que isso combinado com obviamente a questão que o André falou ainda que as arbitragens estejam demorando mais do que inicialmente elas demoravam elas ainda demoram muito menos do que os procedimentos judiciais que caminham para a terceira fase nos tribunais superiores. Então, mas eu acho que essa sua percepção ela também vai ao encontro dessa dessa ênfase que você colocou de ao litigar na arbitragem litigar antecipando os movimentos sabendo exatamente onde vai chegar e tentando com isso desde o momento da negociação do contrato diminuir o mínimo possível essas variáveis que poderiam ser objeto de uma interpretação muito ampla no judiciário obviamente mas também em algumas circunstâncias no judiciário. Então, eu acho que é bem interessante essa visão estratégica muito poucas pessoas enfatizam tanto e o que eu reputo sempre muito relevante eu acho que qualquer negociação contratual qualquer condução de processo ele tem que ser feito numa visão global estratégica holística se a gente puder dizer mas sempre antecipando os próximos passos e com os recursos necessários para cumprir os passos que a gente tem ali e isso quando apresentado num caso mais complexo me parece que é um fator bastante importante para a gente ter um maior número de segurança uma maior segurança sobre o resultado que nós teremos ali então achei bem interessante esse comentário da Janaína maravilhante eu sempre faço quando a gente faz essa comparação entre a arbitragem e o judiciário eu sempre faço quando a gente diz que os árbitros estão mais preparados para alguns leitinhos e tudo eu sempre gosto de fazer uma breve explicação para que de repente alguém algum membro do judiciário não ache que a gente está fazendo um comentário depreciativo e não é é que o judiciário a política pública do judiciário é de formar juízes generalistas e essa política não está errada está certa você tem 18 mil juízes no país que tem que jogar conflitos no Brasil inteiro então você tem que preparar essas pessoas para estarem prontas para jogar qualquer tipo de conflito então a política pública é de uma formação generalista de magistrados ocorre que em alguns casos específicos mais complexos que você precisa de um conhecimento muito específico por exemplo brigas de acionistas envolvendo mercados capitais ou então contratos de construção que o Júlio é fera quer dizer se você disser para a maioria dos juízes brasileiros mencionar os contratos FIDIC falar do rainbow dos contratos FIDIC ele não tem mais noção do que está falando e isso não é culpa dele isso é simplesmente a política pública que a gente estabeleceu para o judiciário e que é aplicada na totalidade que eu diria dos países do mundo é assim mesmo então assim não é nenhuma quando a gente diz que os árbitros são mais especialistas no assunto não é nenhuma crítica ao judiciário é simplesmente uma realidade eu queria avançar mais um pouquinho Janaína e fazer agora uma espécie de ping pong aqui com aqueles itens mais característicos da arbitragem que as partes vão escolher e que eu acho que o papel do diretor jurídico é muito importante ao menos dos diretores jurídicos que se envolvem propriamente na elaboração do contrato que é o seu caso então vamos fazer um bate-papo um ping pong aqui muito rápido vou mencionar aqui duas opções e você diz qual que normalmente você acolhe e de repente uma explicação rápida assim do porquê ou não tá bom opções na arbitragem tem várias opções né a arbitragem pode ser institucional pode ser ad hoc a câmara pode ser brasileira pode ser estrangeira sede no Brasil sede no exterior então vamos falar um pouco disso primeiro item é arbitragem institucional ou ad hoc institucional é mais prático e as câmaras já tem esses regulamentos prontos e estão evoluindo cada vez mais e tem os atendido muito bem câmara de arbitragem brasileira ou estrangeira brasileira inclusive para os contratos um pouco mais antigos a nossa orientação é sempre que possível vamos fazer um aditivo e trocar por uma câmara nacional procedimento de homologação tem demorado um pouquinho né André a STJ está demorando um pouco isso exatamente vai me levar para a próxima questão então assim também a sede vocês têm preferido colocar no Brasil né em vez de colocar no exterior sim sede do Brasil legislação do Brasil inclusive na state grid a orientação é estamos no Brasil os ativos são no Brasil vamos cumprir a legislação do Brasil maravilha e bom já que a sede no Brasil e o direito aplicável ao brasileiro eu imagino que a escolha seja por árbitros brasileiros a próxima seria árbitros brasileiros ou árbitros estrangeiros a gente tem escolhido árbitros brasileiros mas não me oporia a pensar num árbitro internacional que tenha conhecimento no direito brasileiro André se me permite dentro dessa pergunta dessa resposta da Janaína queria perguntar para ela Janaína uma questão que sempre é colocado e eu acho que é uma questão quase que mundial todos os países enfrentam isso que é uma percepção de que pelas razões até que você e o André já apresentaram da importância de que aqueles que decidirão na arbitragem tem um conhecimento maior não só do procedimento arbitral mas das questões de direito material envolvidas as questões técnicas na área de construção e infraestrutura especialmente que você trabalha bastante você qual é a sua percepção sobre uma visão que sempre é colocada de que há um clube de árbitros ou de que o rol de árbitros disponíveis ele é reduzido poderia ser expandido deveria ser expandido como você tocou nessa questão de procurar árbitros brasileiros mas também está aberto a árbitros internacionais se isso é decorrente dessa percepção ou como que você combina essas duas opções é uma consequência inclusive dessa percepção eu entendo que é um fato hoje a gente vê os árbitros circulando ali nas arbitragens você já reconhece os nomes você já sabe esses eu já conheço esses árbitros eu já conheço o tal do clubinho da arbitragem e o que a nossa percepção nós como clientes é que isso está levando as arbitragens a demorar mais tempo então a arbitragem acaba perdendo um pouco da agilidade que é esperada quando o executivo pergunta mas não era para ser rápida uma arbitragem como assim essa arbitragem já tem cinco anos a gente ainda vai fazer uma liquidação não era para ser rápido é melhor o judiciário o judiciário está mais rápido e a gente vê que os árbitros brasileiros que a gente tem mais conhecimento que estão atuando muito nas arbitragens eles têm tido muitos casos ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu vejo isso de uma forma também positiva porque são os árbitros que de fato têm um conhecimento profundo existe uma responsabilidade muito grande nos ombros de quem está fazendo o julgamento e está decidindo nessas arbitragens hoje você pode você tenha certeza que a grande parte da economia em disputa no Brasil está sendo decidida pelas arbitragens não estão no judiciário as grandes empresas estão levando seus casos com valores elevados para as arbitragens então a responsabilidade de um árbitro é muito grande e a arbitragem tem uma questão muito positiva também que é o sigilo mas como toda questão muito positiva tem sempre um e um senão que é a questão da publicação das decisões da jurisprudência então a gente não sabe a gente não tem muito como saber como que esses árbitros novos estão evoluindo nos seus julgamentos a gente muitas vezes acaba só tendo conhecimento por meio dos próprios advogados que estão nos orientando que também já estão mais ligados a esses árbitros que são mais conhecidos por isso que eu estou dizendo talvez ter árbitros internacionais que tenham menos casos e que conheçam obviamente o direito brasileiro possa ser uma opção para que a gente possa ter mais profissionais dedicados aqui ao tema você me permite Júlio fazer só uma parte eu sei que eu sei que a entrevista é a parte da parte mas às vezes você não sabe como é advogado não pode ver o microfone é que nem político que já quer falar então enfim não tem jeito mas eu queria fazer uma parte e que eu acho bem importante você vê que assim a Jaina contou uma experiência de que está aberta árbitros estrangeiros que conheçam de brasileiro porque está vendo que às vezes há um acesso de casos em determinados árbitros no Brasil eu acho que vale a pena assim acho que pouca gente tem essa noção acho que vale a pena dar um pouco da experiência internacional que é o seguinte assim a gente eu advogo no Cunha Menor a gente advoga em 10 países em 27 cidades e eu tenho um contato diário com o time de arbitragem não só de Londres obviamente onde eu estou mas também de Nova York e de Paris e eu muito curioso sempre fiquei perguntando eu falei gente mas vem cá e aí nos Estados Unidos em Paris e aqui em Londres também como é que é o número de arbitragens aí quem tem muita arbitragem quantas tem e a resposta unânime que eu recebi mas unânime é que o número máximo de arbitragens que é um árbitro bem conhecido tanto o americano quanto o inglês quanto o francês tem é 15 é 12 a 15 até no máximo os mais requisitados isso que a gente tem no Brasil de árbitros com 40, 50, 60 casas não é uma coisa comum em outros países mais desenvolvidos em termos de arbitragem então eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia refletir um pouco mais e ver que mecanismos a gente pode encontrar para aliviar esse problema eu acho que talvez a primeira coisa que pode ser feita e aí falo como advogado que às vezes me colocam numa situação um pouco desconfortável é que as câmaras brasileiras no relatório na declaração de independência em parcialidade da disponibilidade as câmaras brasileiras não perguntam quantas arbitragens o árbitro está envolvido coisa que a CCI faz por exemplo então acaba que só que o advogado naquela ligação inicial quando vai falar com o potencial árbitro para saber se o potencial tem algum conflito tem que ficar perguntando ah, mas quantos casos você tem será que tem condições de pegar mais um é uma pergunta muito delicada para o advogado coloca o advogado em uma posição muito desconfortável então se as câmaras brasileiras pudessem fazer essa pergunta as coisas iam se tornar um pouco mais objetivas ia tornar isso também uma informação mais pública porque o que acontece hoje é que só determinadas pessoas sabem quantas arbitragens uma ou outra pessoa tem então quanto mais a informação for pública melhor funciona o mercado isso qualquer mercado inclusive o mercado de arbitragens e aí talvez a gente possa enfrentar esse problema agora eu queria fazer uma provocação para a Janaína fazer uma pergunta um pouco mais difícil porque é o seguinte sempre que a gente fala disso e nós advogados falamos é há um uma 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 noção de que o diretor jurídico prefere aqueles árbitros mais experientes lá da faixa dos 55 65 muito conhecidos preferem porque isso é uma opção mais segura para quem é cliente então assim fica uma coisa meio engraçada porque acaba que né em parte isso vai um pouco culpa-se um pouco o cliente dizer não o cliente que quer sempre aquele cara muito famoso lá mais experiente isso é verdade os diretores jurídicos internos é verdade que é muito melhor escolher um cara mais ou uma mulher mais mais experiente um pouco mais é é experiente não vou dizer velha ou velha um pouco mais experiente isso é verdade já ainda depende eu acho que você tem que ter uma justificativa muito é autoexplicativa para a escolha daquele nome né assim por que que você está apresentando esse nome é relacionado ao caso porque tem uma experiência de muitos anos é em relações comerciais tem uma visão jurídica voltada aos cumprimentos dos contratos não não é muito voltado a essa questão de flexibilização respeito o que é pactuado pelas partes ou então tem uma visão mais técnica vai ajudar muito numa construção da obra é é um professor que entende do determinado assunto mas sinceramente essa quantidade de casos que os árbitros têm também tem que ser levada em consideração porque no final do dia não vai ser aquele árbitro que vai julgar que vai fazer o voto dele o parecer dele de todos os 70 casos certamente ele tem uma equipe a equipe dele é que vai trabalhar né ele vai fazer vai dar as orientações vai revisar então é uma série de fatores é um jogo de xadrez essa escolha dos árbitros né pra falar a verdade é bem isso né você tem que considerar uma série de coisas o seu caso você tem que considerar quem é a outra parte quem que eles juntos podem escolher como presidente qual que é o tipo né do processo como é se vai ter perícia se não vai ter perícia é realmente um jogo de xadrez que você tem que você que já começa bem ou mal na sua arbitragem escolhendo esse quem será o seu indicado como árbitro né junto e essa parceria com o escritório é muito importante né porque é quem tem a vivência né nós da empresa a gente não tem tantas arbitragens quanto o escritório tem né então a gente não vê a atuação dos árbitros não esse aqui esse já decidiu desse jeito não esse faz uma besteira aqui não esse esse não dá tanta atenção né então eu acho que assim se eu pudesse também dizer o que que eu acho que ajudaria um pouco esse cenário né tem uma coisa que me deixa um pouco mais confortável por exemplo na CCI é a questão do painel revisor eu acho que isso ajuda um pouco né no fato de ter uma uma leitura final pra ver se não tá saindo porque até se os mesmos mesmos seus árbitros né decidirem alguma coisa errada fica até difícil voltar atrás né depois que que a decisão ela é emitida eu acho que isso seria um fator que poderia ajudar é talvez também algum tipo de publicidade sem dar publicidade a valores a quem são as partes mas do contexto dos julgamentos né das decisões do mérito até pra que isso seja utilizado pela pela sociedade né por quem tá fazendo o contrato pra que isso seja de um guia pra enriquecer o conhecimento jurídico do do empresariado eu acho que isso ajudaria bastante nessa linha você então imagino percebe como favorável por exemplo a iniciativa do câncer cbc de listar hoje todas as arbitragens que os árbitros com questões no câncer cbc tem então hoje a gente já consegue por nome identificar quantas arbitragens em andamento cada árbitro tem né então me parece que super interessante muito bom muito bom Janaína aproveitando alguns comentários queria perguntar pra você da mesma forma que você deu algumas características importantes na escolha de árbitros aqui os valores que você tenta identificar e obviamente você falou é uma questão complexa muitas variáveis como que você aplica isso também para a escolha dos advogados e como que você vê o que que você valoriza na escolha dos advogados que vão apoiar a state grid quais os quais as as boas e más experiências não obviamente não pessoais mas os dos e don'ts que você coletou nessa tua vasta experiência como como diretora jurídica como alguém que acompanha casos tanto judiciais mas principalmente no campo da arbitragem olha eu acho que minha minha maior recomendação é escolha um advogado que tenha experiência em arbitragem não genericamente incontencioso é um perfil diferente arbitragem ela tem ela tem um perfil diferente do 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 contencioso normal a começar que a gente fica às vezes horas dias ali na sala todo mundo junto o árbitro a outra parte as testemunhas não tem muito espaço para aquelas coisas de advogado de convencioso que gosta de dar show de fazer aquelas coisas que a gente vê no judiciário juiz que perde paciência isso isso não não é muito legal né então acho que tem que ter tem que ter experiência tem que tem que ter experiência inclusive para conhecer o processo se aprofundar no caso não é igual no contencioso que você vai lá numa audiência despreparado mas na próxima você faz melhor você faz um recurso né ajusta na próxima vez não é aquele ali é o momento é tudo ou nada né então é muito importante você ter um advogado experiente primeiro passo no segundo parceiro porque não adianta ser aquele advogado que vai falar o que você quer ouvir tem que ser um advogado transparente e que vai trazer previsibilidade é eu costumo falar para os advogados que trabalham para mim né me mata de desgosto mas não me mata de surpresa é eu prefiro saber eu prefiro saber eu prefiro me preparar eu prefiro preparar os meus executivos eu prefiro tentar fazer algo melhor dentro do possível eu não quero ser enganada eu não quero ter aquela coisa de não a gente vai recorrer de muitas vezes de advogado contencioso não esse juiz aqui ele não fez direito bota a culpa no juiz recorre não em segunda instância vai dar certo tem que ser tem que funcionar tem que funcionar com uma cabeça diferente tem que ser parceiro e tem que ajudar na previsibilidade da companhia excelente muito obrigado e eu queria também perguntar para você antes de passar para o André para ele conduzir as demais perguntas você mencionou a ênfase obviamente a tua experiência em outros meios alternativos adequados de solução de conflitos você mencionou a mediação essa mudança que vocês fizeram até em termos contratuais para adoção da mediação e exigir que as partes tenham um ambiente maior de tentativa de composição eu queria saber se você tem experiência e como que você como que você examina a possibilidade da adoção de dispute boards nós temos hoje um avanço bastante grande de dispute boards eu tive o privilégio de ser diretor da DRBF durante seis anos depois fui presidente da região internacional sou agora o immediate press president e um ponto que me chamou muita atenção foi em vários países do mundo mas especialmente na América Latina a importância de termos legislações específicas tratando da existência dos dispute boards então nós temos uma legislação em São Paulo nós temos em algumas outras cidades e temos hoje pela primeira vez uma regra específica tratando de dispute boards na nova lei de licitações e contratos administrativos isso traz uma segurança maior para a empresa poder adotar dispute boards vocês já tiveram experiência com dispute boards como que você vê essa possibilidade Júlio dispute board is the new black é o que é o futuro nós da State Grid achamos estamos apostando e estamos já testando a gente tem uma grande construção que já está em andamento e já temos um dispute board instalado tivemos experiências de várias obras a gente a gente a gente faz isso a gente constrói a gente faz construção civil e depois vira linha de transmissão de energia esse é o nosso business e toda essa construção que a gente faz tem depois no final um monte de claims claims para lá claims para cá que a gente senta a gente resolve às vezes vira atrás às vezes a gente resolve mas sempre gera um desgaste muito grande no final da obra depois de anos você tem que resolver aqueles claims a gente já quer partir para outro projeto nosso pessoal de engenharia não quer mais saber daquela obra que já acabou já tem dois anos mas alguém tem que ficar para fechar as contas para resolver para fazer o encerramento daquele projeto então a gente acredita muito que o dispute board é uma solução ideal para isso para que a gente vá caminhando com a solução de autocomposição e de mediação e solução técnica dos problemas que vão acontecendo que são naturais na medida do andamento da obra e que nem seja e que não seja necessário lá no final sequer ter uma arbitragem a gente está com esse projeto que a gente está construindo é um projeto não é uma linha de transmissão mas é um grande projeto é uma construção de um prédio com esse dispute board já implementado e eu já vejo já vejo benefícios que o fato de ter um dispute board já está levando as partes a se comunicar mais a falar mais a resolver os problemas para não ter que levar para o dispute board para não ter que suscitar a questão do dispute board então estamos apostando bastante e queremos usar nos projetos maiores nas construções de linha de transmissão que no final do dia é o que dá muito trabalho para a gente lá no final da obra muito obrigado vou usar essa sua frase gostei muito de você ter você usou que o dispute board is the new black nós estamos aí criando agora os nossos esforços agora são para a criação de uma região 4 dentro da DRBF que é uma entidade sem fins lucrativos voltada para a promoção de dispute boards região 4 que vai ser a região América Latina então vai ser muito importante contar com a experiência da State Grid como um referencial para a América Latina não só para o Brasil na adoção desse desse mecanismo muito obrigado obrigado excelente excelente é bom dá para ver que a Janaína está antenada em todas as novidades inclusive em dispute board eu acho que de fato veio para ficar no Brasil eu tenho uma outra pergunta que a gente falou bastante de qualidade da arbitragem a gente comparou a arbitragem com o judiciário falamos bastante disso e tem um assunto um tanto quanto novo que é o segredo de justiça as decisões que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem dado a respeito do segredo de justiça nos casos judiciais relacionados à arbitragem ou seja casos em que é uma arbitragem mas que por algum motivo precisa ir ao judiciário seja para executar a sentença arbitral seja para cumprir uma carta arbitral enfim qualquer tipo de apoio que o judiciário precisa dar e eu esse tema é bastante sensível para mim porque eu participei do grupo de pesquisa que elaborou o dispositivo legal que virou o artigo 189 inciso 4 do Código de Justiça Civil que prevê o segredo de justiça quando a arbitragem vai para o judiciário depois esse dispositivo foi copiado na lei de arbitragem pela Comissão de Reforma então quer dizer é um dispositivo que está em dois diplomas legais e que as duas comissões juristas acharam positivo e colocaram isso nas leis e agora o Judiciário de São Paulo tem entendido que isso é incondicional esse dispositivo é incondicional e a consequência prática disso é que aquela confidencialidade que foi estabelecida na arbitragem no fundo ela se perde quando se vai ao judiciário e isso pode acontecer e acontece com certa frequência quando você executar a sentença arbitral já que não é sempre que a parte perdedora cumpre voluntariamente e ainda pode gerar algo negativo que é a parte que está numa situação de dificuldade entra no judiciário por qualquer motivo só para quebrar a confidencialidade quando quebrar a confidencialidade você pode revelar o que você quiser depois então eu queria entender do seu ponto de vista dos diretores jurídicos e dos in-house eu conto a confidencialidade da arbitragem é importante ela de fato é importante ou não faz tanta diferença assim qual é a posição das empresas a esse respeito de Ananhã? É bastante preocupante eu tenho acompanhado essas decisões sim recente a arbitragem ela é muito valorizada pelas empresas inclusive pela questão da confidencialidade e não ter mais essa garantia é uma questão que vai fazer parte inclusive das decisões das empresas no momento onde elas forem iniciar um conflito vai fazer vai ser analisado não é tão garantido assim temos que considerar mas tem outro fator também disso que chama minha atenção que é o número de decisões arbitrais que tem sido levadas para o judiciário eu tenho visto que está aumentando também então essas duas coisas combinadas geram muita preocupação eu não sei até que ponto também esses laudos arbitrais que estão indo para o judiciário são de fato questões que são possíveis estão ali dentro da lei como possíveis de ser anuladas ou se elas são uma tentativa de levar para o judiciário como uma segunda instância o que também é bastante preocupante mas que pode ser também um certo recado do judiciário porque até então pelo menos a percepção que eu como cliente tenho visto é de que o judiciário respeita eram raríssimos os casos em que as decisões arbitrais eram anuladas agora a gente está vendo sequer a lei de arbitragem ser respeitada e o sigilo ser desconsiderado o que que vem daí para frente será que também os laudos arbitrais podem ser anulados vão desconsiderar o que que o judiciário vai trazer de nova insegurança jurídica eu estou vendo ainda um cenário muito nebuloso mas certamente muito preocupante Janaína você já mencionou para a gente muitas recomendações importantes seja na escolha de árbitros seja obviamente os fatores que levam à escolha de advogados você já antecipou as questões que tratam que vocês internamente tratam na preparação de procedimentos arbitrais nós já estamos aqui há um bom tempo com você agradecemos muito a sua disponibilidade a sua atenção mas a gente gostaria de saber talvez uma última pergunta quais foram as lições aprendidas durante toda a sua experiência em arbitragem o que você identificaria como aquilo que foi importante aquilo que deveria ter sido importante e algo que você entende que precisa melhorar e que você recomendaria como uma melhoria para o sistema como um todo na minha visão eu entendo que as câmaras brasileiras estão muito bem preparadas antes havia um certo desconforto principalmente do investidor internacional e das multinacionais em colocarem as câmaras nacionais nas suas cláusulas de resolução de conflitos então isso nós já aprendemos não vale a pena vamos colocar as câmaras nacionais direito brasileiro o processo de homologação é um processo torturoso burocrático isso já é um fato já vamos considerar desde a redação do contrato isso como um fato se eventualmente tivermos um disputo uma disputa não conseguimos resolver nosso conflito por uma autocomposição por uma mediação escolham um advogado experiente é muito importante ter um advogado que é da sua confiança e que seja experiente na arbitragem e você como jurídico interno envolva o time não é o jurídico que é o responsável por conduzir a arbitragem pela empresa é o time interno é a área de negócio é quem esteve no campo é quem acompanhou a obra é quem esteve envolvido durante toda a vida daquele projeto que vai ter mais condições de trazer as informações envolva essas pessoas prepare essas pessoas explique como funciona uma arbitragem que é muitas vezes até importante a gente dizer que é diferente do judiciário porque ficam nervosos vão lá na audiência acham que podem até ser presos enfim se aproxime das suas áreas internas seja parceiro mostrem que muitas vezes a diferença entre você ter um bom resultado numa arbitragem ou um resultado ruim está na capacidade que a sua área tem de produzir as evidências que vão ser levadas para dentro do processo então acho que isso é realmente um ponto que a gente não pode deixar de prestar atenção muitíssimo obrigado Janaína pelo seu tempo pela sua disposição de dar a sua opinião seja levantando as coisas positivas mas seja levantando as coisas negativas também porque é falando sobre isso que a gente consegue melhorar só com elogios a gente não sai do lugar a gente precisa ouvir críticas também porque é aí que a gente anda para frente ou a gente acerta ou a gente aprende né Júlio é assim o André e Júlio Exatamente adorei essa base eu acho que foi muito muito bom nosso primeiro a parte da parte eu acho que foi muito útil para quem é árbitro para quem é advogado para quem é cliente e para quem é juiz para quem é do judiciário também acho que a gente conseguiu abordar todos os players da resolução das disputas as coisas boas as coisas ruins e eu gostei muito da frase que você falou que eu acho que é um conselho muito muito bom para todos os advogados que você me disse me mata de desgosto mas não de surpresa e o que eu posso dizer eu tenho certeza que o Júlio e o Lauro vão concordar comigo é que hoje a gente não foi morto nem de desgosto e nem de surpresa porque isso já era esperado esse bate-papo franco e muito proveitoso se valendo da sua experiência e de graça muito obrigado a gente sempre está só cobrando né pois é muito obrigado Janaína eu que agradeço muito obrigado uma última mensagem eu queria repetir a importância desse de ouvir as falas da Janaína porque eu falei ela tem uma trajetória bastante interessante e que a levou a ter essa dimensão global e estratégica sobre as disputas tanto no judiciário mas principalmente na arbitragem e nos trouxe aqui lições importantíssimas queria agradecer a você por isso eu que agradeço foi uma honra participar estou sempre aprendendo aqui com vocês e estou muito orgulhosa aqui de ser também uma parceira agora do canal e não só uma ouvinte do canal muito obrigado muito obrigado bom dia para vocês tchau obrigada tchau 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 Obrigado.